Só para nos situarmos, eu já passei por aqui, eu estou aqui nas proximidades do Largo do Cristiano. Eu acabei de vir pela Rua Aurora, subi na Travessa Reis, mais alto lá da... Aí cheguei na Travessa Aurora, tudo do lado de lá. Desci pela Travessa Aurora, agora estou aqui bem pertinho do Largo do Cristiano. E da outra vez que eu passei aqui, fiz um pequeno vídeo, mostrei esse canal, esse rio, esse valão. Essa parte aqui está descoberta, mas tem uma ponte que atravessa aqui, vou mostrar para vocês, e ela vai seguindo em frente. Então ela passava pelo Largo do Cristiano, aqui ó, aqui é a rua que eu vi, da Travessa Aurora, de lá. E aqui ele continua do lado de lá. Vocês observem que é bem largo. Observem aqui, ó, bem largo. É um canal, um rio. Por que eu estou falando aqui? Por que eu estou apresentando isso? Porque nesta palestra, nesse curso que eu estou fazendo, olha, tem até garças aqui, ó, que interessante. Vejam vocês, como é que são as garças. Isso, em plena, quase centro da areia branca, olha o canal, como é que ele é. Mas é o seguinte, o Rio de Janeiro, todos nós sabemos, as pessoas às vezes sabem por conhecimento, por leitura, nós às vezes esquecemos, nos esquecemos disso, mas é uma cidade que foi toda cortada por rios. Eu estou falando do centro, ali da Rua da Alfândega, aquelas ruas ali centrais. E Santa Cruz, o nosso objetivo aqui, principalmente, é chamar para Santa Cruz. Santa Cruz não é diferente. Quando eu era criança, quando eu era garoto, adolescente, eu passava ali, onde hoje tem o preso Nick, aquele supermercado, aquilo ali tinha um rio, aquele estacionamento ali era um rio, rio mesmo, com águas até mais ou menos limpas. Esse rio, ele passava ali pela Álvaro Alberto, ele via lá do outro lado, Morro do Chá, atravessava Álvaro Alberto, passava ali pela Visconde de Cipitiba, ia seguindo, esse é lá na Rua Nestor, que é exatamente esse rio que está passando aqui. Isso aqui é um rio, ó. Isso aqui é um rio, isso aqui não é um valão. Só que ele foi canalizado, outro dia, eu passei, passei do outro lado, lá na Vitor Dumas, mostrei para vocês. Ele foi canalizado e está assim. Na parte que está canalizada, ninguém vê nada. Aqui dá para ver que ele está poluído, está sujo, embora tenha as gaivotas, olha quantas gaivotas ali. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou meio louco de rio e eu tenho proposto isso, mas tenho proposto de forma séria, de forma gozadora não, de que esses canais, eles sejam, novamente, sejam usados como canais de navegação. Pode parecer um absurdo, mas o futuro leva para isso. Infelizmente, cada vez mais, se torna difícil, porque se eles forem fazer a canalização, eles vão ter que tirar aqui uma série de casas. Eu propus isso ontem, ontem não, segunda-feira, lá na palestra, na palestra do secretário Everton Gomes, cara bacana pra caramba, que veio da China agora com essas ideias, e estou propondo isso no meu canal. Eu acho que tem os políticos que têm uma visão de futuro, tem que pensar nessas alternativas. de, novamente, usar esses canais, esse aqui, o canal do Itá, a vala da Goiaba, a lidecipitiva, começar a reabrir isso, fazer a limpeza, a dragagem, e principalmente tratamento de esgoto, porque depois não vai jogar água de suja aqui, né? E transformar esse canal de navegação. Não precisa ser lanchas enormes, barcos pequenos, para facilitar o trânsito. Distâncias pequenas ali do Itá, pegando Itá até Cepitiba. E outra coisa também, a questão da Baía de Cepitiba, de utilizar, novamente, aquilo como área de navegação fluvial. Isso não é impossível, isso precisa ter coragem, precisa ter coragem. Não é uma coisa para hoje, por isso que fica aqui o desafio. Olha, é o Rio, ele continua, ele vem pelo centro de Santa Cruz, passa pela Rua Nestor, inclusive na Rua Nestor, ali onde tem aquele antigo hospital do Miller, que está abandonado, que é uma pena também, ali, de vez em quando, alaga aquilo. Exatamente por quê? Porque fica assoreado, fica sujo, e a água acaba transbordando. Então, por que nós temos tantos problemas de alagamentos? Exatamente porque nós temos esses rios, canais e valões, que foram muitas vezes canalizados, quando enche de lixo, chove, vai acontecer o quê? Enchente, né? Então, fica aqui, mais uma vez, a campanha para que esses canais, eles sejam reabertos para navegação.